Olá, olá, olá. Luciano, tudo bom? Tudo bom? Cadê o Zezé? Está ali, está se arrumando, aqui a pouco você vai. Ai, quer um, talvez? Isso. Ok, Alan. Eu estou aqui agora com um dos filhos do Francisco, o Luciano. Estou aqui agora com o outro filho de Francisco e também da dona Helena, Zezé de Camargo. Rapaz, eu tenho uma curiosidade e eu vou perguntar pra você. O meu irmão andou comendo bastante ovo pra... Porque depois que ele assistiu o filme, o filho de Francisco... Ah, eu não posso responder porque, na verdade, meu pai fazia isso com o Zezé e com o Emyval. Funciona bem pra melhorar a voz? Bom, eu acho que funcionou porque eu fiz sucesso até hoje, né? Mas não receito pra ninguém, não, porque é ruim pra caramba, não é fácil, não. O meu irmão, depois que assistiu o filme, os filhos de Francisco, não adianta não, viu? Olha, eu não sei se me adiantou alguma coisa, mas eu acho que é o dom que você tem e tudo. Meu avô falou pro meu pai, o pai da minha mãe, que o ovo cru de galinha fazia bem pros pulmões. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tenho 20 anos que eu tenho na minha dieta clara de ovo todos os dias. Eu como... Cantar bem, então? Não sei, não sei, mas eu há 20 anos que eu como clara de ovo por outros motivos. Por causa do colágeno mesmo que existe, por causa da proteína, porque eu não como carne vermelha. Então, a proteína que eu extraio, assim, na minha alimentação, a maioria é do ovo, da clara do ovo. Então, já há 20 anos. Eu tenho 54 anos de idade. Eu tenho um estado físico, malho todos os dias, de uma pessoa de 20 e poucos anos de idade. Então, eu acho que o ovo ajudou muito nessa coisa e deu muita força. Porque é muita proteína, né? A clara, principalmente. Aliás, a clara de ovo é receito. Recomendo as pessoas tomarem sempre, de alguma maneira, misturado com alguma coisa. Ou comer até frito, tudo, porque faz muito bem. É muita proteína, é muita coisa boa. Não sei se melhora pra cantar, não, mas aconselho vocês, porque o prato é maravilhoso. O ovo é uma delícia, principalmente fritinho. Embora eu não coma ovo frito há muitos, muitos anos, vai pela delícia que é. O sucesso de Zezé de Camarco Luciano é mais de 25 anos, né? De sucesso, de carreira tem mais. Aconteceram tantas coisas boas na vida da gente que a gente tem todo momento a agradecer a Deus por tudo. Acho que é muito difícil um artista chegar até onde nós chegamos, 25 anos de sucesso, de carreira. E vocês estão sempre acompanhando a questão de música, lançando frequentemente. E também agora vocês entraram na onda da sofrência, né? Com a música Cotovelo Vai Doer? Cotovelo Vai Doer. Foi uma ideia do Zezé de... A gente já viu uma cobrança do nosso público, porque a gente, principalmente nessas baladas que tem na noite. E aí foi uma ideia do Zezé fazer um CD onde mostrasse um pouco da gente, como somos há 25 anos, com solos de guitarras, músicas. A do Cotovelo agora também? Do Cotovelo Vai Doer é uma das músicas espontâneas agora. Não tem nenhuma semana que nós lançamos, já está entre as mãos tocadas no Brasil. E a gente, nós somos uma dupla aqui da nossa época, que todo ano tem um hit na parada. Todo ano tem uma música e todo mundo canta com a gente. Com letras românticas e uma outra parte, mostrando um pouco desse lado aí, da sofrência aí, meio o Pablo, meio essa turma que está chegando aí. A carreira do Zezé de Camargo do Sano é isso. Devagar, mas sempre, não para nunca. Com mais de 40 milhões de discos vendidos, recentemente fui eleito entre os 50 artistas do Brasil, o único sertanejo que foi eleito entre os 50 artistas mais completos do Brasil. Eu, Tom Jobim, Caetano, no meio dessa galera toda. Isso é muito importante. A gente fica muito feliz. E o Zezé de Camargo do Sano, eu sempre digo, é uma tartaruguinha, mas que não para nunca. Esse sucesso do Zezé de Camargo do Sano vai continuar sempre, né? Nunca vai parar. A gente espera cantar até a dupla virar um quarteto. Eu, mais um sendo cantando em pé, eu, mais um sendo cantando, e duas enfermeiras segurando o soro para a gente ficar em pé. Aí, hein? Valeu, então, foi um prazer conversar aqui com você, aqui no Mega Zoom. Um abraço para vocês, galera do Mega Zoom. Um beijo especial. Um abraço para vocês, galera do Mega Zoom.